Jigobel cantando, não teve ninguém na praça, Jigobel. Que é isso? Rapaz. Ó, estamos de volta com o programa Tolerância a Zero aqui pela TV Atalaia. A TV de todos. Sérgio Pano, vamos chamar o Sandoval, não é? É, o homem da notícia, não é? Vamos lá. Tudo bem, Sandoval? Boa tarde. Boa tarde, patrão. Tudo bem. Hoje eu vou aqui para tirar resenha. Vai tirar resenha o quê, pô? Vai? Todo mundo. O único que se salvar aqui, eu acho que é isso. Tem quatro minutos para você falar o que você quiser. A patroa não quer que você tire onda, não. Vamos lá. Quando você está ali, ela está. Vamos lá. Vamos lá. Subtenente Reinaldo, oficial de operações, recuperou uma moto no dia de ontem. A moto já tinha sido roubada há um ano e meio. Mostra essa moto recuperada vermelha aí, que estava pintada de preto, né? Olha aí. Mostra a moto aí, vá. Mostra a moto. Mostra a moto. Mostra a moto. Aí. Chegando aqui agora, na delegacia de roubos e furtos de veículos, a equipe estão desembarcando agora. Subtenente Reinaldo, oficial de operações. Subtenente, onde foi que encontraram essa moto? Essa moto se encontrava num condomínio, ali em Santa Lúcia. Os moradores de lá tomaram por várias vezes as viaturas. Chegavam lá, olhavam a placa da moto, dava como normal e eles não verificavam o chassi. Então, no dia de hoje, fomos solicitados com um soldado amigo lá da síndica lá do condomínio. Chegamos até o local e verificamos pelo chassi e descobrimos que era roubada. Foi roubada no dia 14 de novembro de 2014. Então, fomos atrás do dono, já que tem um boletim online. O boletim online fica firmado que realmente a moto era roubada, só que a moto era vermelha e ali eles pintaram em preto. Então, chegamos lá até o local, contactamos o proprietário e o proprietário está numa facilidade só, porque recuperou o seu bem depois de um ano e seis meses e ele foi roubado lá no Augusto Frango, na Avenida Canal 4. Então, temos aqui a delegacia de roubos e furos dos veículos para as providências cabelos. Está aí, parabéns, oficial de operações subtenente Reinaldo, a guarnição composta. Soldado Santana, soldado Glauco e soldado Nogueira. Boa matéria, viu aí, depois de um ano e pouco, o cara recuperar a moto, que sortudo. A moto era vermelha, pintada de preto. Era vermelha, o cara já tinha mudado de preto. Rapaz, olha, com paladão só tem um jeito, é cadeia no lombo. Então, tem um jeito. Vamos lá, policial sofre tentativa de assalto. Que história é essa? E os elementos estavam com um fuzil simulacro, tá? Era um fuzil simulacro lá no Marcos Sereri, o policial militar conseguiu pelo menos tirar esse armamento dos elementos. Tem uma sonora com ele aí. Vocês estão assistindo o programa Tolerância Zero? Eu me encontro aqui com o soldado Rogério, do 5º Batalhão, que foi vítima de uma tentativa de assalto ontem. Como foi que aconteceu, soldado? Um deslogava para casa, na rodovia das indústrias, aqui próximo ao Petrox. Dois indivíduos, um simulacro de fuzil, anunciaram o assalto, pedi para descer da moto. Desci, tentei me abrigar. Quando eles se aproximaram da moto, eu decidi, vai, eu disparo de arma de fogo, mas os mesmos levadiram e deixaram o simulacro de fuzil, nós encaminhamos para a delegacia, para as medidas cabíveis. É assim que ele lhe enquadrou, você estava com sua moto, né? Positivo. Chegou a descer ainda? Cheguei a descer, inclusive o deles pediu para deixar o capacete. Foi quando eu me aproximei de um posto, me abriguei, quando eles se aproximaram mais ainda para subir na moto, graças a Deus, eles feriram disparos, não sei se alguém foi abeijado. Tá aí. Isso foi na pista de socorro, viu? Ele teve sorte, ele teve sorte. Ali já é um relato. Ele acha que ele acertou alguém, ele está bem desconforto que ele acertou. Ele acertou o disparo ali e o elemento deixou derrubar o armamento, quando ele foi ver, era um simulacro. Para tomar a moto dele de ação. Para tomar, isso, ali era um simulacro de uma metralhadora. É um simulacro, mas eu vou te falar a você, se o cara não pensa, eu penso que é de verdade, é uma dessas que o cara, né? Com certeza. Às vezes pensa, tem que ter muito cuidado com essa história aí, viu? Justamente. Barreto, manda um abraço aí, me pediram aqui, manda um abraço, Isa do Caju, lá do Bugio e Tim Motoboy. Um abraço até amanhã. Um abraço até amanhã, meu amigo Sandoval. Viu? Ele que agora anda bem prevenido, viu? Ele agora só anda de dupla agora. Viu? Vamos trabalhar. Um abraço para a dona Dilma, lá do Caruru do Bairro Sandoval. Um caruruzinho, dona Lígia. Ela mandou, foi? Vai mandar. Um abraço, dona Dilma do Caruru no Bairro Sandoval. Parabéns pelo seu aniversário. Ela já mandou uma vez, não foi, Lígia? Já. Viu? Um abraço, dona Dilma. Obrigado aí, viu? Um abraço para Márcio Rocha, na Farolândia. Obrigado aí. Obrigado pela grande audiência. E quero agradecer a todos os nossos telespectadores, tanto na capital, quanto no interior, pela audiência do programa Tolerância Adéria. São 13 anos, 13 anos, lida e audiência na programação. Quero primeiro agradecer a Deus e a todos os meus telespectadores, a Ciro, que nos assistem todos os dias. Às vezes eu chego nos lugares, as pessoas me recebem. Hoje eu fui ao banco cedo. Quando eu cheguei lá, o pessoal, o Barê, estão para aquelas senhoras idosas que estavam ali. Foi uma festa. Então, eu quero agradecer a todos pela grande audiência desse programa, porque manter um programa ao vivo durante 13 anos, numa TV fechada, numa TV, não é, regional, é muito difícil, porque a concorrência nas televisões, não é, nas redes é muito difícil para concorrer com as redes. Daí, ó, as netas do meu amigo, o avô Curu já quer mostrar as netas dele aí, do Furiba aí, ó. Um abraço.